CAPÍTULO SEIS Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os Midianitas e os Amalaquitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos Midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, Assim diz o Senhor Deus de Israel, — Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expelide diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, — Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biazitra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, — O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, — Ai, Senhor meu, se o Senhor é connosco, porque tudo isto nos sobreveio. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, — Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, — Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, — Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, — Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os Midianitas, como se fossem um só homem. E ele lhe disse, — Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. — Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse, — Eu o esperarei até que voltes. E entrou Gideão, e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lho até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, — Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, — Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face! Porém o Senhor lhe disse, — Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou, — Senhor, é paz! E ainda até o dia de hoje está em Ofra, dos Abias Ritas. E aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, — Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica o Senhor, teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lanha que cortares do bosque. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram, quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal, e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo eis vós? Qualquer que por ele contendere, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que, naquele dia, lhe chamaram Jerubal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os Midianitas e Amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram, e puseram o seu campo no val de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os Abisierritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Hazer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus, se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu purei um velo de lanaeira. Se o orvalho estiver somente no velo, e se cura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu. Porque ao outro dia, se levantou de madrugada, e aportou o velo, e do orvalho do velo exprimeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja-se cura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho.